Uma história de amor sem final feliz. Um adolescente brasileiro encarou mais de 10 mil quilômetros da Europa para o Brasil para encontrar a namorada que só conhecia pela internet. Na chegada descobriu mentiras e teve uma surpresa na hora de voltar para casa. Nafa Ribeiro da Silva, de 17 anos, prefere ser chamado de Shon. Ele é brasileiro e mora na Suécia com a irmã há 10 anos. Shon se apaixonou através da internet por uma brasileira que mora em São Paulo. Ela me contou essas coisas assim, que nasce no mesmo dia que eu, que é Libra, que gosta das mesmas coisas que eu. Para conhecer Amélia, ele saiu da Suécia no último dia 18. Chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no dia seguinte. De lá pegou um ônibus para Ribeirão Preto e descobriu que a namorada tinha mentido. O que eu descobri foi quando eu me encontrei com a família dela, né? Ela me disse que ela não tinha família. O que eles disseram? Falaram que ela tem família, que ela tem 12 anos e que a mãe dela não sabia que ela estava fazendo isso. Desiludido, Shon decidiu voltar para casa. E ontem embarcou num voo para a Suécia com escala em Salvador. Quando chegou a capital baiana, Shon já tinha percorrido 12.186 quilômetros. Só que não conseguiu seguir viagem. Como tem menos de 18 anos, para pegar um voo internacional, precisaria de autorização de um responsável. Do aeroporto, o adolescente foi trazido aqui para a série do Juizado da Infância e da Juventude de Salvador. O juiz entrou em contato com o Ministério Público, que conseguiu falar com a família do rapaz através da Embaixada da Suécia no Brasil. Pela internet, a irmã de Shon diz que está arrependida de ter deixado o adolescente viajar. Muito arrependida, porque assim como a gente está podendo contar a história agora, nós não podemos alertar outros jovens, né? Ele podia mesmo, também, eu só podia ter só notícia, né? De uma tragédia mesmo. Eu posso dizer que houve um certo descuido da família, que permitiu esses contatos alongados, fazendo com que na mente desse jovem fosse criada uma ilusão. Shon embarca de volta para a Suécia, no próximo domingo. Se eu conhecer alguma outra garota, ela vai ter que me mostrar tudo, que ela tem a idade certa. Ou mesmo conhece uma garota por lá, fica por lá.